Os Meus Sonhos Minha vida, o meu tempo, eu entrego para Ti Nada mais me importa, nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu pensamento Quero estar diante da Tua presença Os Meus Sonhos Meus Projetos Meus Talentos São pra Ti Minha vida, o meu tempo, eu entrego para Ti Nada mais me importa, nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu pensamento Quero estar diante da Tua presença Nada mais me importa, nem me vale a pena As Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu pensamento Quero estar diante da Tua presença Eu me rendo, eu me prostro Eu me rendo, eu me prostro Diante da Tua glória Nada mais me importa Nada mais me importa Nem me vale a pena Nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo Dono do meu tempo, do meu pensamento Dono do meu tempo, do meu pensamento Quero estar diante da Tua presença Quero estar diante da Tua presença Nada mais me importa Nada mais me importa Nada mais me importa Nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu pensamento Quero estar diante da Tua presença